Todos os lançamentos de um livrinho chamado Feminismo em Comum, que eu lancei nessa época, havia uma caravana feminista em 2018, antes de eu me tornar candidata. Aliás, tudo isso também me levou a um lugar de ação política que eu não pretendia ter na vida, na luta justamente contra o fascismo, mas todos os lançamentos dos meus livros foram invadidos. Por pessoas do MBL. Por que a gente sabe que eram do MBL? Porque eles portavam máscaras do Kim Kataguiri, muitas vezes, eles pulavam no meio dos eventos com as máscaras, eles usavam camisetas do MBL, eles puxavam briga com pessoas, espancavam pessoas, colocaram a minha foto na capa do MBL, do site do MBL, incitando uma perseguição contra mim, então do norte ao sul do Brasil, e por fim criaram uma página chamada Ela Não. Então, assim como o Bolsonaro era o Ele Não, eu sou o anti-Bolsonaro, Ela Não. E óbvio que isso foi catastrófico, e isso culminou, no final das contas, com a minha saída do Brasil, quando a gente recebeu uma ameaça de massacre em novembro, com as milhões de outras, ou zilhões, né, para usar uma expressão mais genérica, mais imagética, muitos, inúmeros ataques que me fizeram sair do Brasil, mas esse ataque, essa promessa de massacre entre o primeiro e o segundo turno, me fez pensar que eu não era apenas, que não era apenas a minha vida que estava ameaçada. Você defende que ele seja caçado? Então, eu acho, acho importante que ele seja caçado, o que está em jogo na hora em que pessoas com esse tipo de poder fazem é justamente aquilo que a gente pode chamar de uma implosão institucional. Quer dizer, se não acontecer nada em relação ao Kim Kataguiri, se ele não for questionado e processado e questionado e punido nos termos da lei, que o seu gesto, a sua atitude dará espaço para que todos os demais deputados se manifestem a partir dos preceitos nazistas, que implicam racismo, xenofobia, capacitismo, machismo, enfim, toda uma apologia, inclusive, desse neoliberalismo, que na verdade é um neonazifascismo cada vez mais acelerado. Então, acho absolutamente importante que as leis, o rigor da lei fale cada vez mais no nosso país, um país que perdeu a noção dos limites, a lei é um limite a ser respeitado, algo que é um patamar que organiza as nossas relações sociais e em relação aos deputados que representam o povo, isso é absolutamente essencial. Nós não podemos dar espaço para nazistas, para fascistas, para racistas e para pessoas que fazem qualquer tipo de apologia criminosa. É absolutamente incongruente com o desejo de democracia que a gente precisa defender no nosso país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto